Fala galera, mais uma aula de Power BI aqui e dessa vez a gente vai te ensinar a fazer um gráfico de pizza sem erros dentro do Power BI. Então se você precisa fazer um gráfico de pizza aí porque alguém pediu, a gente vai te mostrar boas práticas pra você usar esse gráfico de pizza da melhor forma possível. Eu sou o Lucas, faço parte aqui do time da Atuar, aqui toda semana tem vídeo novo de Excel, VBA ou Power BI, pelo menos 3 vezes por semana. Então se você chegou até aqui, não sei se você reparou, mas mesmo com uma alergia no olho eu tô gravando aqui pra você pra fazer conteúdo. Então deixa o like aí e se inscreve no canal se você não tá com pena de mim, seu coração é de pedra. Brincadeiras à parte, toda semana tem vídeo aula aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber essas vídeo aulas sempre que a gente pode. A gente tá gravando conteúdo aqui pra vocês, pra vocês aprenderem Power BI da melhor forma, beleza? A galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo pra você entender como que a gente vai fazer esse gráfico de pizza da melhor forma. Bom, antes do conteúdo a gente tem alguns avisos. Primeiro, a gente deixou aqui pra você um mini curso aqui na descrição. Então se você quiser clicar no link, você vai ter lá um mini curso de Power BI ou algum mini curso de Excel, alguma coisa pra você aprender cada vez mais aqui com a gente. O material dessa aula já tá aqui também disponível pra download, então você vai achar essa base de dados que a gente tá usando aqui pra você conseguir baixar esse arquivo e fazer na prática com a gente. Fechado? Bom, agora a gente precisa importar esse arquivo que a gente deixou aí pra você dentro do Power BI. Então eu vou clicar aqui, ó, em Obter Dados, clico aqui nessa setinha, ó. Não clica no ícone do Obter Dados, senão você vai abrir outra janela. E aí eu vou vir aqui em Pasta de Trabalho do Excel. Aqui vai ter pra você esse arquivo aqui, ó, que você baixou. Provavelmente, se você não salvou em nenhuma pasta, você vai vir aqui, ó, em Downloads, ele vai tá disponível aqui pra você em Downloads. A gente vai tá aqui, você vai achar esse arquivo aqui de comissão, então eu vou clicar nesse arquivo aqui de comissão e vou dar um abrir aqui, ó. E aí ele já vai trazer pra gente esse arquivo pra gente escolher quais abas a gente vai trazer desse arquivo aqui. Agora a gente vai precisar escolher qual dessas três abas a gente vai baixar aqui dentro do nosso arquivo, vai trazer pra dentro do Power BI. Então eu vou selecionar essa aba aqui de produtos, então, ó, vem bem nessa caixinha aqui, ó. Se você clicar no nome, não vai aparecer nada pra você. Então, ó, vou clicar na caixinha do de produtos e depois vou clicar aqui na FVendas, na caixinha também, pra gente trazer essas duas abas aqui pra gente. Vamos lá. Uma boa prática é sempre você clicar aqui no Transformar Dados. Por quê? Quando você clica aqui no Transformar Dados, ele vai abrir pra gente o que a gente chama de Power Query, que é basicamente o editor de consultas do Power BI. Esse editor de consultas, ele é usado pra, se a gente tiver algum erro na nossa consulta, alguns dados ali que eles estão sujos ali pra gente, a gente tem que usar esse editor de consultas pra gente ver se tem alguma inconsistência nos nossos dados. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui no de produtos, ó, tá tudo certinho aqui pra mim, não tem nada de diferente aqui. E aqui eu tenho aqui a FVendas também, ó, não tem nada de diferente aqui, só pra ver se tá tudo certinho. Vou vir aqui no Fechar e Aplicar e aí ele já vai trazer pra gente esses caras pra dentro do Power BI. Tá carregando ali, ó, aguardando por outras consultas, avaliando e etc. Ele vai trazer ali pra gente o nosso modelo da melhor forma, ó, criando a conexão no modelo. E aí ele vai trazer pra gente aqui essas bases de dados pra dentro do nosso Power BI, pra gente relacionar essas bases e entender como trazer ali os gráficos pra gente dentro aqui da ferramenta. Já carregou aqui pra gente e aí eu vou vir aqui, ó, em modelo de exibição de tabela. Primeiro passo, a gente vai vir aqui. Se você olhar pra cá, e dê um zoom aqui pra ficar melhor, a gente tem três guias. Essa guia aqui é onde vão entrar os gráficos. Essa guia aqui vai ser onde a gente vai ver os nossos dados das tabelas. E essa guia aqui a gente vai ver os relacionamentos, como é que essas bases se relacionam. Então a gente vai clicar primeiro nessa segunda guia aqui, que é a guia de modelo de exibição de tabela. E aí eu vou ter aqui o código do produto, o tipo desse produto, né, se ele é vida, previdência, automóvel ou eletrônicos. E aqui é a comissão. O que eu posso fazer com essa comissão? Eu posso clicar nessa comissão aqui, ó, e aí depois que eu clico aqui nessa comissão, eu posso formatar ela pra porcentagem. Tá vendo que quando eu clico aqui na comissão, aqui em cima vai aparecer pra mim um cara chamado ferramentas de coluna. Aqui eu vou ter o cara da porcentagem, ó, um símbolozinho da porcentagem. Vou clicar nesse símbolozinho de porcentagem, e aí ele já vai trazer pra gente aqui, ó, a comissão em porcentagem. Se eu quiser tirar as casas decimais, eu posso chegar aqui também, ó, e diminuir essas casas. Tá vendo que tem uma setinha aqui, ó? Eu posso clicar nessa setinha uma vez, ela vai vir pra uma casa decimal, se eu clicar outra vez, ela vai vir pra zero casas decimais. E aí esse cara aqui já tá formatado em porcentagem. Posso vir aqui, ó, vou minimizar aqui a de produtos, ó, clicando aqui nessa setinha, ó, se eu clicar nessa setinha aqui que eu acabei de apontar aqui do lado direito da minha tela, eu vou minimizar essa tabela, e se eu clicar em cima aqui dessa tabela, bem no nome dela, eu vou trazer já essa tabela aqui pra tela. E aí o que que eu vou ter aqui? Valor vendido, ó, posso clicar nessa coluna de valor vendido, e aí se eu quiser, eu posso formatar essa coluna também pra moeda. Como é que eu vou formatar pra moeda? Cliquei na coluna valor vendido, então eu clico bem em cima do nome aqui, ele vai abrir a caixinha de ferramentas de coluna. Mesma coisa que a gente fez lá naquela outra aba, na aba de de produtos. Então, eu vou vir aqui, ó, bem nesse cifrãozinho, só que eu não vou clicar no cifrão, propriamente dito. Aqui, vai ter uma setinha do lado do cifrão, ó, tá vendo? Essa setinha aqui, ó, que eu acabei de circular. O que que a gente vai fazer? Vou clicar nela, e aí ele vai aparecer algumas moedas, ó. Quando a gente rolar pra baixo aqui, ó, mais ou menos até a linha aqui desse 67 aqui, ó, tá vendo? Um macete pra você encontrar, rola aqui mais ou menos até a linha desse 67 aqui, ó. Essa barrinha aqui, ela tem que tá basicamente em linha com esse cara aqui, ó. E aí, um pouquinho acima, você vai achar o real brasileiro aqui, ó, português Brasil. Você vai clicar nesse cara, e aí eles já vão tá todos formatados aqui pra gente. Só pra vocês verem como formata uma coluna em moeda aí, caso você precise. Agora, a gente vai ver se essas duas tabelas, elas estão relacionadas. Vou vir aqui na guia exibição de modelo, que é essa terceira guia aqui pra gente. E aí, eu tenho que relacionar essas duas tabelas. A tabela de produtos com a tabela F vendas. Como que eu vou fazer isso? Vou dar um zoom aqui pra ficar melhor pra você ver. Aqui eu tenho o código do produto, e aqui eu tenho o produto também, ó. Então, essas duas tabelas, elas podem se ligar por essa guia aqui. Então, eu posso chegar aqui e fazer assim, pô, eu posso trocar informações dessas duas tabelas pra cá. Vou vir aqui em código do produto, em de produtos, pressionar o botão esquerdo do mouse, com o botão esquerdo do mouse pressionado, ó. Tá vendo que ela tá como se fosse arrastando ali? Eu tô com o botão esquerdo do mouse pressionado ainda, tá vendo? Eu vou arrastar aqui até produto, e aí repara só. Tá vendo que aparece aqui uma linha quadriculada? Se você olhar pra cá, aparece uma linha quadriculada aqui. Eu ainda tô com o botão esquerdo do mouse pressionado. Soltei o botão esquerdo do mouse, e aí ele já trouxe aqui o relacionamento dessas duas tabelas. Se você ainda não sabe como que funcionam relacionamentos e etc., a gente tem uma aula de mais de 20 minutos te explicando aqui como que funcionam os relacionamentos dentro do Power BI. Pode ficar tranquilo que você vai entender na prática. É um tema complexo que a gente vai te explicar numa aula sozinho aqui, e você pode achar e entender a fundo esse tema. Agora a gente pode voltar aqui pra exibição de relatório. E agora, ó, eu quero criar um gráfico de pizza. Vou vir aqui, ó, nesse gráfico de pizza. Aqui, dentro da minha guia de visualizações, eu tenho aqui o gráfico de pizza, que é esse cara aqui. Ele fica basicamente do lado do gráfico de rosca. Então é a terceira linha. Se você olhar aqui, mais ou menos assim, ele tá na linha 3 e na coluna 4. Vou clicar aqui no gráfico de pizza. Vou arrastar ele aqui pro meio, ó. Vou deixar ele bem grandão aqui pra gente ver algumas coisas que a gente pode usar. Cheguei aqui um pouquinho pro lado. E aí, ó, vou vir aqui na F vendas, e agora eu vou colocar, ó, o valor vendido, ele vai pra valores, ó. Vou arrastar aqui o valor vendido pra valores. E agora, ó, minimizo aqui a F vendas, maximizo aqui a D produtos, ó. Depois que eu maximizei aqui a D produtos, eu posso colocar o tipo desse produto pra legenda, ó. E aí o que vai acontecer? Ele vai tá aqui dessa forma. Agora, a gente vai entender como que a gente pode melhorar esse gráfico de pizza pras pessoas verem de uma melhor forma. Aqui, eu tenho que ficar levando em consideração a cor e olhando pra todos os produtos, tá vendo? Ah, o que que é o azul claro? Vou ver aqui no tipo é eletrônicos. Ah, o que que é o roxo? Vou ver aqui é previdência. E assim por diante. Então, até aí, a gente já conseguiu fazer o gráfico, mas a gente não tem tanta coisa aí de elemento visual pra facilitar a vida das pessoas que veem. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que que você tá achando, se você conseguiu fazer tudo certinho, se você tá curtindo a aula. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você não perder as próximas aulas. A gente sempre tá postando aula nova aqui, então se você quer receber aulas pra aprender gratuitamente aqui com a gente, só se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora, ó, a gente vai vir aqui nessa parte de formatação, que é esse pincelzinho aqui. Então, sempre que eu quiser formatar qualquer gráfico, eu venho aqui nesse pincelzinho. E agora eu vou clicar nele aqui, ó. Vou vir aqui em legenda, ó. E aí eu vou tirar essa legenda. E aí você vai olhar e vai falar assim, pô, Lucas, tá brincando, cara? Como que eu vou ver agora qual é cada produto? Calma, que a gente vai descobrir de outro jeito. Então eu vou vir aqui, ó, em rótulos de detalhe, conteúdo de rótulo, ó. Eu vou vir aqui e selecionar. E agora eu vou colocar, ó, todos os rótulos de detalhe. É a última opção que tá aí pra você. E agora o que que ele já fez, ó? Ele já trouxe aqui tanto o valor monetário quanto o valor percentual. Então, o que que eu posso fazer agora? Eu posso chegar aqui, ó, em rótulos de detalhe ainda, em valores, ó. Eu posso aumentar esse cara. Então, ó, vou aumentando ele aqui até ele ficar de um tamanho visível ali pra gente, ó. Tá vendo? Assim fica bem melhor, ó. Eletrônicos com o valor monetário aqui e a porcentagem do lado. Posso deixar a cor em preto pra ficar bem contraste ali, ó, pra aparecer melhor ali no nosso fundo branco. E aí, ó, o que que eu vou fazer? Se eu quiser, eu posso exibir as casas decimais. Se eu quiser deixar uma casa decimal só no percentual, ó, 25.7. Se eu quiser deixar 100 casas decimais aqui e exibir as unidades, ó, posso deixar em nenhum. E aí, ó, ele vai ficar exatamente com o valor. E aí, vou deixar 100 casas decimais aqui pra você ver, ó, zero casas decimais. Mas, desse jeito aqui, ele fica com o valor bruto com a porcentagem com uma casa decimal só. Acho que fica interessante aqui pra gente. Agora, ó, eu posso vir aqui minimizando esses rótulos de detalhe. E aqui, nas fatias, eu posso escolher a cor que mais agrada ali a minha empresa. Como eu já tenho os nomes desses caras aqui, eu posso botar tudo em tom, por exemplo, de vermelho. Então, eu vou colocar aqui um vermelho mais vivo aqui. Posso colocar um vermelho mais claro aqui. E posso colocar no automóvel, por exemplo, um vinho. E aqui, por exemplo, na Previdência, eu posso colocar mais ou menos esse vermelho do meio, ó. Então, se a minha empresa tem um tom de vermelho, ela fica mais agradável aos olhos do que ficar fazendo aquela sopa de cores ali que não tem nada a ver com a identidade visual da minha empresa. Então, pra você fazer um gráfico de pizza monocromático, você pode usar esse recurso aqui do nome nas fatias pra que você consiga montar um gráfico na paleta de cor da tua empresa. Além disso, ó, vou minimizar aqui as fatias. Vou vir aqui no geral. E aí sim, ó, posso vir aqui nos títulos, ó. E aqui nos títulos, eu vou colocar como mix de produto da companhia. Mix de produto da companhia. E no título aqui, ó, eu tenho um cara chamado Cor do Texto e tenho aqui a Cor da Tela de Fundo. A Cor da Tela de Fundo, ela é basicamente o que que tá pintado aqui o título. Então, eu vou vir aqui na Cor da Tela de Fundo, ó, e vou colocar bem desse vinho aqui, ó, que é a cor mais ou menos que a gente colocou ali. E na Cor do Texto, eu posso colocar ela de branco, ó. E aí eu vou alinhar ela aqui no alinhamento, ó. Aqui eu tenho um cara chamado Alinhamento Horizontal. Então, eu vou vir aqui, Alinhamento Horizontal, vou alinhar no meio. E o título aqui desse cara, ó, se eu olhar pra cá e tem aqui a fonte, ó, tá vendo? Eu tenho aqui o tamanho da fonte. Vou colocar em 22, ó. Ele ficou pequeno ainda, vamos colocar em 25. Vamos ver se vai dar bom. Deu certo. Mix de produto da companhia. Eu já tenho aqui um gráfico de pizza bonitão pra gente. Sempre que você for fazer, né, fazendo um resumão final aqui do nosso vídeo, recomendação pra você. Quando for fazer um gráfico de pizza, evita colocar a legenda. Prefira colocar os rótulos aqui perto de cada parte da pizza, pra você entender de fato, não precisar ficar olhando legenda, pizza, legenda, pizza, toda hora. Segundo, coloca os valores aqui em percentual também, porque o percentual, ele é muito fácil de você comparar um com o outro. Quando você quiser comparar um caso com o outro aqui, você consegue olhar uma comparação muito fácil e você não vai se perder ali nos valores. E além disso, prefira colocar da palheta de cores da sua empresa, com título bonitinho, pra que a gente consiga ter um design melhor ali pras pessoas verem. Beleza? Bom, essa era a aula de hoje. Espero que tenha feito muito sentido pra você. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de deixar o like aí pra gente. Ajuda muito a gente a distribuir esse vídeo pra mais pessoas. E também, se você gostou, se te ajudou de alguma forma, se você tá aprendendo aqui com a gente, deixa um comentário, que a gente lê e responde todos os comentários aqui do nosso canal pras pessoas se sentirem parte aí. E também, cara, se você tiver alguma sugestão, pode deixar um feedback ou uma sugestão conforme o que a gente vai fazendo aqui na aula. Espero que você tenha curtido. Se inscreve no canal e deixa o like. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho